Em primeiro lugar, então, eu gostaria de agradecer o convite para poder participar deste evento. E obrigada pela energia que vocês liberaram aqui, com certeza vai me ajudar nesse processo. O que eu trago aqui hoje, pessoal, é um pouquinho da minha experiência enquanto enfermeira que tem uma formação em terapia floral, em dermatologia e fitoterapia, e que vem usando já há uns três anos os fitoquânticos em lesões de feridas. Então, por ser professora e ter bastante carga horária dentro do nosso hospital universitário, eu então me dediquei a esse tipo de pesquisa, considerando que a questão de lesão de feridas não é só um problema hospitalar, é um problema de saúde pública, enfim, e que os nossos pacientes sofrem muito por isso. A ferida, pessoal, não é só uma lesão a nível de pele. A ferida é uma lesão também na alma. Então, se nós conseguirmos, nesses nossos processos de cuidar e de tratamento de curativos tecnológicos, que hoje nós temos em todas as nossas instituições e na rede, incluirmos, junto com esses cuidados, produtos no qual levam a energia, a ressonância de uma cura mais equilibrada a esses nossos pacientes, é uma grande vitória e é um grande bem que a gente faz. Não são tecnologias difíceis, não são produtos difíceis de serem conseguidos no mercado. Hoje eu tenho dentro do nosso hospital universitário, da Universidade Caxias do Sul, esses produtos já padronizados. Eles já não estão mais na fase de testes e na fase de estudos científicos. Já passamos por isso. Hoje eles estão padronizados já na nossa rotina, junto com os demais produtos. Então, o que eu venho mostrar aqui para vocês hoje é essa experiência. Vamos ver se passa aqui. Vamos ver se passa melhor aqui. Passou. Então, só contextualizando um pouco, pessoal, de onde eu vim. Eu venho, então, do Hospital Geral, da Universidade Caxias do Sul. É um hospital referência para os 49 municípios da Serra Gaúcha. Nós atendemos em torno de mais de um milhão de pessoas. Dessas condições, então, nós temos um número muito grande de pacientes que sofrem diferentes tipos de lesões e que já vêm com lesões para serem internados no nosso hospital. Então, nós temos diferentes comissões dentro do hospital. E vocês vão verificar que uma dessas comissões, lá no cantinho, então, é uma comissão de cuidado com pele e feridas, no qual agrega enfermeiros e médicos e os demais profissionais que trabalham, então, conosco, a nível de hospital. Por ser um hospital 100% SUS, e, portanto, com todas as dificuldades que vocês conhecem do Sistema Único de Saúde, eu tive que, ao longo desses anos, padronizar produtos que são muito eficientes no seu processo. Numa questão de custo e numa questão de eficiência para os nossos pacientes. Então, se vocês observarem, eu não tenho muitos produtos, mas estes, eles resolvem adequadamente os nossos problemas. Então, eu tenho lá, para tecido de granulação, a papaina, que vem de mamão papaya, a 2%, onde existe o tecido de granulação, ele promove a secrutização de uma forma muito rápida, onde existe tecido desvitalizados com secreção. Eu tenho diferentes coberturas, o alginato, o carvão, o aguacel. E, neste trabalho, pessoal, o que é importante? Que a gente pode estar usando os produtos fitoquânticos concomitante com as coberturas tecnológicas que a gente tem e também sozinho. Dependendo da fase onde essa ferida, ou o tecido no leito dessa ferida se encontra. Se existe um tecido mais escuro, que é o de necrose, nós temos também os comercializados e o manipulado, que é a papaina 10%. Em 10% ela promove um desbridamento, uma limpeza disso. E, em termos de proteção de pele, nós temos um creme manipulado, pele íntegra, e o próprio spray protetor, que a gente chama de cavilon. E se vocês, mais para frente, eu vou mostrar, então, qual desses fitoquânticos eu tenho padronizado. Mas, antes disso, é importante nós entendermos um pouquinho o mecanismo dos produtos onde eles carregam energia, eles carregam vibração, que são os chamados florais fitoquânticos. Na verdade, eles são indutores frequenciais na membrana celular. Então, a membrana celular, ela trabalha dentro da sua condição física, biofísica, com o transporte de sódio, potássio e tudo mais, com uma determinada carga de frequência. Porém, quando o indivíduo está doente, seja no órgão ou seja na própria pele, ele diminui essa frequência. E o que o fitoquântico vai fazer? Ele vai lá na membrana plasmática da célula, estimula esta, por meio da mensagem de uma onda, estimula essa vibração, gerando, então, uma frequência. E fazendo com que o organismo dê conta de autocurar-se e melhorar rapidamente com o produto que a gente está usando. Então, é basicamente isso que eu expliquei. Esta membrana celular, ela é altamente seletiva, ela controla a entrada e saída de substâncias, não só dos produtos energéticos, outros produtos que a gente também usa naturalmente, na área da saúde, mas ela tem uma receptividade muito grande quando o produto carrega esta frequência vibracional. Então, é importante que a gente possa entender um pouco a relação da bioquímica celular e da bioquímica e da biofísica celular. A bioquímica celular, então, ela vai trabalhar com todos os medicamentos alopáticos que a gente tem e vai lá tentar fazer o equilíbrio da fisiologia. Enquanto a biofísica celular vai fazer um potencial, vai estimular o potencial elétrico na célula e a interação desses dois, que é o ideal de medicina, que a gente precisa ter hoje e no futuro, juntar essas duas técnicas. Então, a gente tem uma terapêutica extremamente mais rápida de resposta. Então, aqui, entendendo um pouquinho a questão biofísica, que é onde o fitoquântico, o floral fitoquântico vai agir. Então, a membrana celular, ela faz isso constantemente, ela faz a troca de sódio, potássio e outras cargas elétricas na célula, fazendo com que ela entre, fazendo com que ela mantenha o seu equilíbrio. Porém, na doença, isso não acontece de forma efetiva. Então, aí, nós vamos estimular por meio dos florais fitoquânticos, restaurando, então, o processo de saúde. Então, eu trago aqui um estudo que foi demonstrar o resultado do oxiflower gel em lesões de pele. Então, todos os estudos de caso, eles foram aprovados nos nossos sistemas de pesquisas internas. E o produto é este, o produto oxiflower, que é um fitoquântico vibracional. Hoje, nós temos ele já aprovado dentro do hospital, ele faz parte dos produtos da nossa rotina padronizado. Então, o primeiro caso aqui foi uma criança queimada. Vocês vão ver que eu estou trazendo muita criança queimada. Hoje, nós já estamos usando este produto em todas as fases, em todas as faixas etárias, em diferentes tipos de lesão. Mas eu trago aqui uma criança que foi queimada de dois meses por escaldadura em casa. e ela tinha uma queimadura muito importante de face, de difícil manejo, então, tanto pela área médica quanto pela área da enfermagem. E em seis dias, usando o oxiflower no rosto e nas queimaduras, então, essa criança ficou totalmente cicatrizada, tendo alta. sendo que, nessas condições, a gente não tem nunca menos de dez dias, vinte dias de internação e de sofrimento. Outro caso também, uma criança por escadadura em face, se vocês observarem aqui, está bem feio, com edema, com tecido desvitalizado, com bolhas que romperam. Foi uma criança muito chorosa, com muita dor. E com nove dias, usando o produto, vocês já podem observar ali o rostinho dela. Bem perfeito. Ali a última. Outro caso. Esta foi uma criança que nasceu conosco, sem pré-natal da mãe. ela chegou e a criança estava com a mãozinha no canal do parto, que a gente não sabe quanto tempo ficou desta forma. E essa criança nasceu com edema muito importante, nesta mão. E aí as enfermeiras me chamaram, porque, na verdade, a gente não tem um produto nos hospitais que responde tão rápido a edema. E que faça uma oxigenação, tão rápida neste órgão, ou neste local. Então, nós usamos o oxiflower em torno de quatro a seis vezes por dia. Normalmente, quando a mãe está junto nas crianças, e é um local sem lesão, a gente deixa que a própria mãe pode ficar passando durante o quarto, durante o período de internação. então, a criança ficou com a mãozinha ali totalmente normal. Estes são outros casos, eu trouxe um de uma série de mais de dez que nós tivemos, em função do tempo aqui. Nós passamos o ano passado e o retrasado com um índice muito alto de mordidas de aranhas. E essas mordidas de aranha, normalmente, eles fazem uma necrose muito importante no tecido e esses locais precisam ser debridados cirurgicamente. E, por essa isquemia do veneno, o processo de cicatrização é muito demorado. Então, nós temos um protocolo no qual as crianças usam, então, a enfermeira passa isso de quatro a seis vezes por dia, o OxiFlower neste local, e a gente tem literalmente abortado os casos de desbridamento cirúrgico. até quatro a seis dias pós-mordida, a gente consegue reverter esses casos. Felizmente, as mães têm trazido praticamente no mesmo dia para nós. Agora zerou. Vamos lá. Tem mais casos aqui. Então, essa é a mordida de aranha que eu mostrei para vocês. Essa criança também foi uma criança por queimadura, por escaldadura, acidente doméstico, e ela também evoluiu super bem com o uso do OxiFlower. Se vocês observarem, ele tem uma ação também em tecido desvitalizado, amarelo, que a gente chama de necrose de liquefação. Ele faz um efeito muito bom também. E uma das características que ele faz, ele não deixa cicatriz. E a outra questão, ele diminui muito a dor. As crianças ficam bem mais calmas com o uso desse produto. adulto. Essa senhora, então, de 71 anos, foi um acidente de casa também, com água quente, e ela vinha sendo tratada na unidade, sem resultado, se vocês observarem a primeira foto, ela está com bastante formação de tecido desvitalizado, inflamatório, e aí nós simplesmente só lavávamos com soro e o oxiflá de quatro a seis vezes por dia. Olha a pele bonita que ficou, sem cicatrizes. Essa foi outra menina de 13 anos, também escaldadura em casa. Ela chegou com todo o peito com queimadura de primeiro e segundo grau. O primeiro curativo, como uma situação de urgência, ele é feito cirurgicamente, até por a questão da dor, do queimado, muito exacerbado, e depois os próximos nós entramos com o oxiflower. E ela ficou com umas regiões bem pequenas de lesão, no qual a gente fez a continuidade em casa. E ficou também num tempo super curto com o uso do oxiflower. Este rapaz é um mecânico e ele foi, ele recebeu um jato de água quente muito forte do motor que estava ligado, ele foi internado, ele teve queimadura importante também no rosto. Normalmente, essas queimaduras de cabeça e pescoço, eles não respondem muito bem com as coberturas e os produtos que a gente tem padronizado, e ele respondeu super bem também, com um, neste caso, com uma extensão, era muito grande, ele ficou em torno de 15 dias e estava com a pele totalmente perfeita. Outro tipo de ferida que a gente tem usado são as feridas isquêmicas, que são as feridas por obstruções arteriais, que são feridas de difícil cicatrização de pernas e de pé. Então, dependendo da fase, a gente usa o oxiflower e dependendo da gravidade, a gente associa o oxiflower com os nossos produtos. Também, foi um caso bem difícil, esse paciente levou três meses de cicatrização e, se vocês observarem ali, ele já tinha uma amputação, foi uma cicatrização de uma amputação que não deu muito resultado no início e que cicatrizou. Então, para finalizar o nosso estudo, nós percebemos, então, que o oxiflower tem indicação direta em função dos nossos estudos para queimadura de primeiro e segundo grau, é isso que nós temos padronizado, quando ele demora um tempo maior de cicatrização, tem reação, tem relação com o tipo de tecido mais desvitalizado ou isquemia de artéria, quando existe necrose, liquefação, é necessário fazer uma associação com as coberturas já existentes, nas mordeduras de aranha, 100% dos casos a gente conseguiu resolver. Ele apresenta, como eu falei para vocês inicialmente, um alívio da dor já na primeira aplicação, por ser gel e ainda existir a vibração do oxigênio, faz essa liberação de oxigênio celular, facilitando o processo de cicatrização, é de fácil aplicação, permite na primeira aplicação uma remoção fácil de crostas, após 24 horas a gente já consegue remover as crostas sem estarem muito aderidas no leito da ferida e, portanto, proporcionando dor. então o cuidado com queimaduras na face tem sido o nosso produto de eleição, o modulador frequencial do peróxido de hidrogênio, que é o que caracteriza o oxiflower, ao entrar em contato com o organismo, estimulação vibracional oxidativa das moléculas de oxigênio do próprio organismo do paciente, então, favorecendo de uma forma mais rápida o processo de cicatrização. O nosso estudo não se deteve nas questões emocionais, do que o paciente apresentava ou não, mas de uma forma subjetiva, eu posso dizer para vocês que os nossos pacientes eles amam o oxiflower, eles ficam mais calmos, eles aceitam esse tratamento e muitos deles pedem para nós onde se adquire para continuar o tratamento em casa. Então, isso tem sido um dos grandes questões que a gente luta para manter a padronização dentro do hospital. Além disso, nós estamos então com estudos já realizando na instituição sobre o oxiflower em hematomas de fístulas artério-venosa em lesões isquêmicas, que eu já mostrei alguma ali para vocês que foi a última, que vai nos ajudar bastante em úlceras de perna, que são as venosas, as arteriais, as linfáticas e tudo mais, dores musculares, ela ajuda bastante nesse sentido também o oxiflower, principalmente no pós-operatório, e as lesões oncológicas de difícil cicatrização, nós estamos em fase de teste, porque normalmente as lesões oncológicas respondem muito mal a tudo que a gente tem, a melhor tecnologia. Era isso, então. Para lembrar para vocês, vai ser oferecido o pessoal na Fisioquântica que vocês podem buscar informações ali na estante, um curso dia 13 sobre, principalmente para os enfermeiros, tanto da rede hospitalar, enfim, de todas as áreas que lidam com feridas, lesões, de como trabalhar com a associação dos fitoquânticos, dos vibracionais, com as nossas tecnologias que a gente já tem, porque a ideia não é excluir nada, a ideia é complementar. Obrigado. Muito obrigado mesmo pelo teu trabalho, parabéns.